Com música, dança e muita animação, a comemoração do Dia das Mães nesta quinta-feira em Laguna reuniu cerca de mil mulheres para prestigiar apresentações culturais. A dona Maria do Carmo, de 72 anos, conferiu de perto cada uma delas e aprovou a iniciativa. A recepção, a dança, o apresentador, melhor não podia estar. Várias entidades lagunenses voltadas ao público feminino foram mobilizadas para participar da comemoração que é realizada todos os anos. E nada mais justo do que também nos damos continuidade a fazer uma apresentação digna para o grande evento que é comemorativo ao Dia das Mães, que vai acontecer no próximo domingo. A gente tentou inserir na festa, com dança, com coisas pontuais que são da área onde elas moram. Elas vieram aqui e nos apresentaram coisas simples, mas que nos reportam lá na infância, na infância delas, na infância nossa. Está muito gostoso, está muito divertido. Além de valorizar a Mãe Lagunense, o evento que ocorreu aqui no Centro Cultural e Social Santo Antônio dos Anjos, buscou trazer as culturas açorianas, que marcam os nossos antepassados. E tudo isso foi mostrado através de várias apresentações culturais. A ideia foi promover mostras que valorizassem a cultura local do município e região, como explica o artista lagunense Silvério Jesus. Somos de uma origem açoriana, então Laguna tem essa perspicácia de voltar-se ao lado do Açores, de trazer essa coisa da veia dos Açores. A renda, o boi-bamão, o terno de reis, não trazer artistas nacionais e revalorizar a arte da terra. Essa é a ideia. O evento foi promovido pela Prefeitura de Laguna e Fundação Irma Vera.